O senhor está no mudo, meninos. Mudo. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Enfrentando a pandemia, como sempre, com todo o problema nosso de resistência firme de brasileiros. Vamos enfrentar a pandemia e vamos ganhar essa parada mais uma vez também. Bom, hoje aqui no bate-papo, meus amigos, eu quero começar com uma pessoa admirável. Um homem brasileiro com B maiúsculo, um homem com H maiúsculo, eu tenho a maior admiração por ele. É o Paulo Rabelio de Castro. O Paulo Rabelio de Castro é formado em Direito e em Economia e fez o seu PhD em Chicago, a famosa Escola de Economia de Chicago. Um homem que trabalhou pela economia brasileira toda a sua vida, sempre com uma posição construtiva, liberal e construtiva e teve funções de governo muito importantes. Foi presidente do IBGE e do BNDES. O IBGE fez uma coisa surpreendente. Fazia desde 2006 que não havia um censo agropecuário, não tinha dinheiro para isso. O Paulo peitou e fez mudando todo o conceito de agronegócio do Brasil, porque ninguém sabia mais o que era o agronegócio dez anos depois. Se o Paulo mexeu nisso, não devemos muito a ele esse fenômeno. Trabalhou, trabalha no Instituto do Vagio até hoje. Hoje é um consultor, palestrante, respeitado no mundo inteiro e um professor e escritor brilhante. Paulo, olha, meu amigo, é uma alegria ter você aqui conosco no bate-papo do GV Agro. Bem-vindo, Paulo. Boa tarde ainda, meu caro Roberto Rodrigues. Digo Roberto Rodrigues, mas é Roberto do coração, porque há quantos anos somos amigos? Isso você não disse, que é o meu melhor item biográfico, ser amigo de um sujeito tão extraordinário ou mais, e eu diria que é mais, por tudo que você deixou feito e ainda está fazendo por esse país, o nosso Brasil. Eu acho que o que nos une é tanta coisa. Primeiro é essa visão que temos tão comum sobre o que antigamente se dizia que era a agricultura ou a agropecuária, que o nosso amigo comum, saudosíssimo, Neibe Tencura Araújo, passou a cunhar de agribusiness, que depois foi traduzido para o agronegócio. Mas isso é só uma das áreas que nos aproximam, porque também nos aproxima essa visão sobre o país que pode se desenvolver muito mais rapidamente, portanto, a visão do desenvolvimento acelerado, não só do agro como do restante do país, e de se desenvolver sem deixar ninguém para trás, com um conjunto de oportunidades e de crescimento pessoal que só uma democracia liberal pode dar. Uma democracia liberal da qual temos estado afastados durante tanto tempo, assim como de princípios de uma economia de mercado, cujas intervenções tanto prejudicaram o agronegócio no passado e que, à medida que o setor político foi se convencendo e aí você tem um papel extraordinário nesse convencimento, e eu já faço aqui uma denúncia positiva, que é uma das coisas que mais te valoriza, eu diria que você, antes de mais nada, foi o homem que converteu Luiz Inácio Lula da Silva ao respeito ao cristianismo da economia de mercado, que ele era pagão. Você batizou Luiz Inácio, você conta aí um pouquinho, embora a entrevista seja comigo, é contigo também, porque você conseguiu... Ele tinha uma curiosidade, e era uma curiosidade, vou dizer agora, em benefício do Lula, uma curiosidade séria, bem intencionada, porque é que, então, quando a gente exporta os produtos agrícolas, não fica faltando aqui dentro, porque o produto exportado deixa a renda que vai me comprar outras coisas, e, portanto, esse equilíbrio, ele não entendia isso. E, a partir desse momento, que a gente já vinha construindo, o salto que é... Aí, obviamente, te convidou para ministro, ele que não é bobo, chamou o professor dele para realizar esse trabalho. Então, não vou te elogiar mais, porque já estamos falando do tema, mas é com isso... Bom, e o que mais nos une? Eu fundei a Agroanálise há 30 e tantos anos atrás, na Fundação Getúlio Vargas, e qual a minha satisfação, alegria e conforto saber que ela é uma revista importante que continua sendo muito bem gerenciada pela tua equipe, sob a tua batuta, aí na FGV. Então, só para o pessoal... E agora é digital. E agora é digital. E agora é digital. Maravilha. Bom, Paulo, muito obrigado pelos seus comentários, mas vamos já iniciar a nossa conversa aqui, te provocando um pouquinho. Você falou do agro, da importância do agro. Tem essa reforma tributária sendo discutida em um Congresso Nacional hoje. Como é que você vê a reforma tributária olhando para o agro? Olhando a reforma tributária, primeiro, pelo que ela se apresenta, dizer para esclarecer que há várias reformas tributárias que estão disponíveis. Algumas que estão disponíveis, por exemplo, nas páginas do Atlântico, que é um Instituto de Ação Cidadã, do qual você tem participado muitas vezes como conselheiro, debatedor. É um Instituto Atlântico que está aí desde os anos 90 e é um instituto, vamos dizer assim, de proposições práticas para esse desenvolvimento acelerado do país a que eu me referia. E a reforma tributária do Atlântico, que inclusive foi apresentada sob a forma de uma PEC, ela ainda não teve oportunidade de ser transformada numa proposta de um deputado ou de um senador ou de vários, na realidade. E nisso já me posiciono para dizer as alternativas que estão hoje em debate de reforma tributária... São duas. São duas. Uma que veio pela Câmara da Lavra, do Bernard Rapi e equipe. Tem até algumas pessoas da FGV envolvidas, não todas. E a PEC 110, que o nosso amigo Luiz Carlos Raul, nobre ex-deputado e um especialista no assunto, apresentou via Senado, embora ela fosse uma PEC que também foi iniciada na Câmara. é que, ao terminar o mandato do Raul, sem a leitura por parte da comissão, meio que começaram de novo com outro texto. Esse começar de novo, agora já no período Bolsonaro, foi um passo atrás. Então, quero deixar claro para todos que estão nos acompanhando que não vejo a PEC que hoje é mais endossada por Rodrigo Maia e por Agnaldo Ribeiro como sendo o texto mais interessante para o setor produtivo, para a justiça tributária, ou seja, para o equilíbrio de renda e de oportunidades entre os brasileiros. E vários são os motivos para isso. E dizer também, como falei, que há várias reformas de textos possíveis e, portanto, o Atlântico se posiciona ainda como uma alternativa e é bom que você faça essa pergunta, porque como ainda não votaram nada, é sempre tempo de copiar até colar da prova de quem está respondendo melhor. E nós temos a veleidade de achar que nós temos um texto mais equilibrado. E digo a você por que isso. Um dos aspectos mais importantes que caracteriza a reforma da PEC 45, que é que está realmente embalando os parlamentares e tem um bom segmento de acadêmicos que diz que isso é melhor, baseia-se no fato de que ela envelopa três ou quatro tributos que incidem sobre a circulação, sobre o consumo, inclusive o ISS, que é o Imposto Municipal, o ICMS, que é o carro-chefe, e mais as duas grandes contribuições que são a PIS e a COFINS, além de parcialmente o IPI, porque, na realidade, eles criam um imposto seletivo que é mais ou menos um IPI do B. E, ao involucrar, querem colocar todos esses tributos que são incidentes sobre hoje bases tributárias bem distintas, você tributar um serviço não é da mesma natureza que tributar a circulação de uma mercadoria. E, portanto, não há que fazer como eles estão tentando, usar o termo em inglês one size fits all, um tamanho para tudo. E esse um tamanho para tudo está numa alíquota supostamente única que foi inicialmente calculada em cerca de 20% pelo IPI, hoje eles falam em 25%, e, na realidade, vai encostar em 30% ou mais. Então, imagine o setor de serviços não tributado hoje com alíquotas nem parecidas com 30%, e, basicamente, o setor de serviços é o quê? Ele tem uma tributação hoje de 5% de ISS, se o ISS for cheio, porque ainda tem situações em que é 2%, 3%. Vamos considerar 5%, mais o 3,65% das contribuições federais PIS e COFINS que eu mencionei, se forem cumulativas, 8,65%. A sociedade não vai aceitar isso. Já você se me interromper para disser, bom, mas e em relação ao agronegócio? O agronegócio compra hoje uma quantidade enorme de serviços, não só o serviço do agrônomo, os serviços que estão embutidos no produto. A agricultura de precisão, hoje, ela recebe os serviços de apoio informacional para realizar o plantio e depois a colheita, etc., etc., etc. Uma sociedade de serviços vai levar a uma trombada tributária de mais de 20 pontos percentuais de tributo. Não vai rolar. Estou dizendo só como não atiro de ameaça, mas para dizer que estamos indo por um lado onde estamos gastando no país uma enorme energia para dizer que agora todo mundo tem que pagar a mesma alíquota. O presidente da Câmara, infelizmente, comprou essa ideia. Economistas até de boa cepa repetem esse one size fits all como se fosse da natureza de todos os serviços. Repetiram a situação das mercadorias, quando, na realidade, o bom senso... Aí você diz, quando é que está o bom senso? Olha para os outros países. Já que estamos querendo um IVA que, de fato, reproduz o que está ali na Argentina vizinha, até países da América do Sul estão parecidos com a situação de IVA, está bom, vamos para o IVA. Então, essa é uma proposta que nós endossamos. Mas nós temos que ter uma alíquota padrão e, ao mesmo tempo, de uma ou duas alíquotas reduzidas e uma ou duas alíquotas majoradas para que a gente possa acomodar definitivamente os produtos que são mais perigosos da saúde. Você quer colocar uma alíquota majorada, o que é sempre lembrado é o consumo de cigarros, mas apenas para dar um exemplo. E, ao mesmo tempo, toda a área de serviços, que, óbvio, tem que ser acomodada de forma parecida com a situação inicial do ISS e das contribuições atuais. E isso não é tão complicado assim. No entanto, se a gente quiser enfiar todos os pés num único tamanho de sapato, todo mundo vai gritar. Uns dizendo que o sapato está folgado demais, outros dizendo que o sapato não cabe. E isso é apenas para dar um exemplo da teimosia desse pessoal. Número dois, só para não ir mais longe, vai colocar a arrecadação, a repartição desse novo ICMS, que agora é IVA. Estou falando mais sobre a repartição na área do atual ICMS, exclusivamente para o estado de destino. Quando a mercadoria tem o destino exterior, já é hoje isentado pela lei, Candir continua igual. Mas você veja que nas inúmeras transações em que os estados mais produtores, agrícolas, vendem arroz, feijão, frango, para outros estados, haverão prejuízos. Fazendo a conta que o Atlântico já fez, acho que o pessoal do Sessif ainda não fez, há um claro prejuízo para todos os estados que têm um corte mais de estado produtor, em outras palavras, que têm menos população do que produção na proporcionalidade. Vou citar Paraná, população de 10 milhões e, no entanto, é um gigante na produção, inclusive industrial. O Mato Grosso, 3,5 milhões de população, estou citando de cabeça, e é um gigante na produção. Esses estados, todos aparecem nas nossas planilhas como estados que perdem. Aí eles dizem, não, mas vamos compensar com um fundo de compensação. Ninguém acredita. É uma nova compensação de lei Candir que vai dar um bafafá a minha dor. O Atlântico já deu solução para isso, criar um operador nacional de distribuição da arrecadação, que é uma espécie de robô amigável que recebe as informações de todas as notas fiscais e eletrônicas. Aí sim a coisa iria indo para o lugar. Isso é possível. Rússia acabou de implementar um sistema parecido com esse, com vantagens. Mas a teimosia desses caras é tão grande que a gente não teve condição até de, por enquanto, ir lá apresentar essas ideias. Nós temos só, vamos dizer, audiências públicas que são mera repetição de situações de apoio pouco inteligente a essa abordagem de reforma tributária que é, como eu disse, muito viesada. Ela vai criar situações muito novas, muito diferentes e machucar muita gente. E isso no Brasil é muito ruim. A reforma tem que ser tão neutra quanto possível na partida. Ela tem que ter novas regras, mas repetindo as arrecadações e as distribuições que existiam antes da partida. Porque, caso contrário, supostos perdedores vão querer compensação e a compensação vai vir de quem? Dos ganhadores? Os ganhadores vão ficar quietos. Portanto, a compensação viria da União. Mas a União está meio quebrada, não tem recurso nem para fazer o renda cidadã. Então, de onde vem esse fundo? Portanto, na proposta atual não rola reforma tributária alguma. E essa é a razão pela qual a gente vê discussões que são quase que intermináveis, mas, de fato, o tema não caminha nem caminhará enquanto nós não tivermos. Aí vem a parte do governo federal, quer dizer, o Ministério da Economia não estudou suficientemente o assunto para dizer, não, mas esta é a minha proposta. No Brasil, você sabe, você participou do Poder Executivo, se o Ministro da Agricultura não tem uma opinião firmada sobre um assunto da área agrícola, é muito difícil que um deputado ou senador é que vão desenhar uma lei agrícola, por exemplo. Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura, dizia, olha, a minha lei agrícola é essa, e essa, e essa. Por quê? Você que está governando. E o Ministério da Economia até agora se furtou a dizer qual é a reforma que ele quer. Eu até estive com o ministro Paulo Guedes, levamos a PEC prontinha do Atlântico, por algum motivo ele preferiu escantear a nossa contribuição. Paulo, em suma, você está dizendo o seguinte, você não pode tributar coisas diferentes da mesma forma. Coisas diferentes e coisas diferentes. Nem pode começar a fazer um jogo que era futebol a partir de um determinado momento como se fosse voleibol. Jogava-se com o pé, agora todo mundo vai jogar com a mão. A turma até se adapta, mas alguns que eram bons de pé viraram pernas de pau de mão, vamos dizer assim. Então, vão querer compensação por isso. Não, então eu quero começar o jogo com 3x0 eu, porque eu agora jogo mal. Eu antes já era um craque no pé, não na mão. Para dar um exemplo bem prático. Então, é preferível que não mude de futebol para voleibol, mude apenas as regras do futebol, mas continue como futebol. Acaba com o impedimento. Acaba com o impedimento. Acaba com o impedimento, por exemplo. Acaba com o impedimento, por exemplo. Isso é uma graça possível. Você quer, por exemplo, que o futebol a partir de agora tenha mais gols, que a gente tenha mais crescimento, então pode deixar o cara na banheira. isso é possível, mas não passar para voleibol, entendeu? E dizendo que vai dar compensação, porque o governo não tem essa agilidade para compensar coisa nenhuma. E nem força. E nem força. E nem força. mudando de reforma tributária para reforma política para o Estado. Como é que você vê essas possibilidades de acontecimento? Vai virar e vai? Acho que hoje, e você sabe das minhas veleidades, pequenas veleidades, por isso que você acompanhou e até me ajudou na minha breve incursão pré-presidencial, eu diria pré-previdencial, porque um partido uma sigla me convidou para apresentar meu nome. e eu achei que, quem sabe, se eu pudesse pelo menos participar dos debates, daria uma contribuição importante. Mas quero dizer para você, Roberto Rodrigues, hoje o Brasil é uma democracia apenas no plano representativo. E aqui não tem ninguém recalcado dizendo, já que eu não fui muito feliz em caminhar no plano político, que fui feliz, não acabei preferindo não me apresentar, não me desgastar com uma campanha presidencial inútil. E acho que, indo na ideia de consolidação de pensamentos, atendi ao convite do magnífico senador Álvaro Dias, um quadro político extraordinário, justamente para provar que a política, a boa política é boa e vale a pena. E é possível. E é possível. acho que o Brasil, por exemplo, perdeu uma portadinha enorme de colocar como chapa vencedora Álvaro Dias e Paulo Rabello. Ele votaria num presidente e teria dois, no sentido que nós já tínhamos combinado que íamos jogar em dobradinha, em dupla, em dupla de vôlei, no caso. É muito importante porque o Brasil é complexo, então teríamos um gigante na área da articulação política com uma pessoa que eu diria que se eu não for capacitado hoje com a nossa idade, então eu estou de brincadeira. Então, essa capacitação para quê? E aí vai para a segunda parte, para apresentar um plano articulado capaz de ser implementado a partir do primeiro dia de governo. Ou seja, eu estaria falando para não dizer que vamos começar no dia 1º de janeiro de 2019, estou falando lá atrás, pelo menos no dia 2º de janeiro de 2019, para um Congresso que teria que já ter sido combinado, nem ter entrado em recesso, para a gente poder já recepcionar pelo Congresso antigo já modificações no orçamento de 2019 para não termos tido os déficits públicos que se acumularam nas barbas do ministro da Economia e que acabaram por explodir em 2020. Não foi só a pandemia, foi a ausência, foi o, vamos dizer assim, a presunção de controle, a falta de expediente para realmente trabalhar com urgência, urgentíssima, desde o primeiro dia, e isso exige exame prévio das matérias. Foi como você fez em 2003, você entrou jogando. e eu sei de um motivo muito simples, eu quero fazer um registro aqui do nosso querido, queridíssimo amigo comum, Ivan Verdequim, quantas tardes nós passamos, tardes e noites, revendo, antes de você entrar no governo, todos esses instrumentos que tão bem tem feito para o agronegócio, eu estou falando do que? da letra. LCA, CRÁ, CDCA. É porque muita gente não sabe que isso tudo é assinado, Roberto Rodrigues. E que Roberto Rodrigues... Não, não é delicado. Não, é que todo Roberto Rodrigues tem uma equipe, assim como se a gente estivesse no governo, nós teríamos por trás de uma equipe que fez o quê? Estudar séria e profundamente e em termos práticos a implementação do que precisava ser feito. E não é por acaso que você, com justa medida, é considerado a melhor gestão do Ministério da Agricultura, provavelmente incluindo os antigos, o Cirne Lima da vida, não sei o quê, o melhor de todos os tempos. Por quê? Você, além de ser talentoso, você conseguiu, eu estou falando seríssimo, é juntar o talento que o ministro Paulo Guedes tem com a capacidade de preparação prévia para entrar no jogo já sabendo como articular. e isso não foi feito. Então, reforma política, eu acho que teria que ser feita, porque eu dei o meu exemplo e saí por ali falando sobre a minha experiência pessoal, mas apenas para dizer que os caminhos estão fechados, Roberto. Se eu e você quisermos, se você quiser ser governador, que eu sei que muita gente quis que você já fosse candidato a governador do Estado de São Paulo e você sempre muito prudentemente recusou, não é por falta de vontade de colaborar com o Estado de São Paulo, ou não, é porque você ia ficar falando sozinho, se não tivesse toda uma articulação e com direito a alguns lados sombrios para conseguir chegar lá. Então, existe um Brasil sombrio atrelado às dinastias políticas, ao pai que deixa o filho de candidato. Agora, o senador da Cueca acabou de deixar, não por acaso, o filho de suplente que virou senador na República pelos próximos oito anos, na realidade, os seis de mandato. Isso é um descalabro, mas não é só o dinastismo político, é todo o conjunto de, vamos dizer assim, de seis marias, de capitanias hereditárias localizadas nos partidos que impossibilitam nomes com independência a serem apresentados e que o público tenha capacidade também. Depois tem toda a parte de televisão. Você, por exemplo, a Globo não colocou Álvaro Dias e Paulo Abelo porque tinha menos de 5% na altura, de acordo com o Ibope, ou seja lá, mais quem for. Tipo, se o setor de televisão, que é uma concessão de serviço público, não abre o microfone para aqueles que se iniciam com menos pontuação e a pontuação do Álvaro era quatro e tal, quer dizer, era uma questão quase que burocrática, segundo algumas pesquisas dava até seis, ou seja, não, mas foi rifado, ele não se apresentava a todos os dias. Como é que nós poderíamos dizer para o povo brasileiro, aqui estamos e temos um plano e não é só vou dar um tiro para cá, vou dar um tiro para lá, é um plano articulado, se é que nós queremos ir para algum lugar. Isso é impossível e, portanto, a reforma política, se ela não é a mãe de todas as reformas, é o pai, porque nós precisamos dessa reforma mãe e que ela seja, inclusive, tenha uma visão constitucional. Não por acaso, o item 20 do nosso plano de 20 metas, que na realidade era 19 mais uma, repetindo, por sinal, o JK. Grandes ideias são sempre repetidas, tem um coeficiente de originalidade baixo. O grande JK que tinha o plano e o plano de ação dele era o plano de 30 metros. Nós reduzimos para 20, a vigésima era a revisão constitucional. A Constituição brasileira, que nós reputamos como um bom texto, ele precisa de rearticulação política, rearticulação tributária. fala-se de reforma administrativa, a reforma administrativa constitucional, a reforma judiciária, até no que for necessário, a previdenciária que fez parte e que foi mal feita, diga-se de passagem, só aí eu estou falando de cinco, seis itens que performariam uma revisão constitucional ampla para botar o Congresso trabalhando sobre cada um desses tipos com câmaras temáticas, como se fez na Constituição de 88. Estava no nosso plano agora, nesse 15 de novembro, seria outubro, nós iríamos votar para vereador e já estaríamos fazendo o plebiscito aprobatório da Constituição. Você imagina o Brasil entrando em 2021 com uma Constituição revisada? Esse era o plano de Álvaro Dias e Paulo Rabelo. Eu quero fazer uma figa realmente aqui no teu programa ao povo brasileiro, mas uma figa carinhosa, dizendo assim, frufru, a turma não fica atenta porque não tem condição de saber qual é a diferença de qualidade entre uma coisa que se apresenta e outra, a gente fica sempre com o pior. Fica com o pior e vai continuar com o pior. Agora você vai talvez perguntar, mas como é que a agricultura consegue ser o melhor dentro de um país que se mediocriza a todo tempo? E ela foi entronizada no altar da excelência sendo o resto da missa e da igreja medíocres? Aí é uma boa pergunta. De repente, eu estou te entrevistando. Eu tenho a resposta. Por que a agricultura se tornou tão excelente? É uma coisa interessante. Três coisas extraordinárias. Primeiro, tecnologia tropical, sustentável, criada nos olhos de pesquisa brasileiros. Só que eu inventei o termo, tropicultura. É, é isso aí. Pode usar. Eu achei que é tão diferente do agricultura com a tropicultura. É, é isso mesmo. Segundo empreendedorismo produtor Rural Belieira, que foi corajoso. O produtor que era os anos 70 era costeiro. De repente, descobriram o cerrado e a Embrapa aprendeu a domar o cerrado. O Brasil foi todo para lá e criaram o Maracanã. Para não cometer o injustiço que eu te botei nos píncaros da comparação e me lembrei que isso foi ligeiramente injusto com um grandíssimo ministro. Vai ficar empatado contigo, Alisson Paul Minelli. Esse é o maior de todos. Esse é incomparável. Esse é o meu professor. Meu amigo que me disse, o homem que abriu com o pró cerrado. Prodecer. Prodecer. Prodecer, não é isso? Bom, mas enfim. Eu diria tecnologia, gente empreendedora e mercados que se abriram lá fora de maneira espetacular. Mas, Paulo, vamos voltar para a economia agora. Falo muito de política até agora. Falo um pouco de economia. E quero falar um pouco de economia e voltar para a agricultura. São dois pontos que nos interessam demais e que têm interferido demais no resultado desse ano. Um é taxa de câmbio. Outro é taxa de juros. Não é com inflação. De um dígito lá embaixo, 2, 2,5% de Selic, por exemplo. Como é que pode ter um juro tão elevado como tem no Brasil hoje? Como é que você condiciona a mudança no juro e como é que o câmbio vai interferir nesse processo? Então, interligados os dois termos. Sim. O juro ele é e sempre foi há muito tempo por causa da condição especial do chamado orçamento agrícola das condições do custeio das safras que já vem desde o final dos anos 60 quando se estabeleceu no Banco Central esse orçamento agrícola diferenciado que hoje ele já está nota-se bem dentro do nosso governo ele já receberia uma abordagem mais integradora porque a agricultura já passou de patinho feio para um setor bastante normalizado e portanto já não precisa já é o sisme já não é já não tem essa condição excepcional com a qual é tratada mas reconheça-se uma parte dessa excelência que eu provoquei a vocês por que é tão excelente quando o resto é medíocre entre outras coisas porque se descobriu que a agricultura não tolera o desaforo de juros fora do lugar então embora o agricultor no final muitas vezes pegasse dinheiro mais caro etc havia um volume relativamente razoável e depois com a sua administração a partir de 2003 todos os outros instrumentos desonerados de impostos etc que contribuíram para complementar o orçamento agrícola de forma que dezenas de bilhões anualmente são movimentados pelo agronegócio inclusive pelo meu BNDES muita gente lembra o Banco do Brasil me deu esse dinheiro para o trator para a colheita dele esse dinheiro a origem dele é o BNDES e hoje mais de 20% do desembolso total do BNDES é agronegócio é incrível isso e portanto lembrando isso tudo concluímos o agronegócio além de Embrapa além de empreendedorismo além de fotossíntese além de coragem tem também juros no lugar já tradicionalmente viabilidade creditícia relativamente bem organizada e modicidade tributária falamos da reforma tributária é uma espécie de plataforma de produção em Iowa modo de dizer não é porque não tem ainda comercializado não tem a logística de Iowa não tem ainda o Rio tem os rios mas não tem a infraestrutura mas isso pode ser feito então não é exatamente mas do ponto de vista do arranjo institucional econômico é muito mais parecido com o resto do mundo e isso explica em grande parte o sucesso e a excelência do agronegócio então é repetir o modelo do agronegócio com as dividas ponderações para a indústria que antigamente era protegida e que virou o patinho feio hoje repetir esse exemplo então é muito interessante e óbvio que dentro desse contexto o câmbio também era importantíssimo mas penalizava a agricultura tinha um câmbio especialmente castigando o café aí eu vou lembrar do nosso período IBC vou lembrar porque era o período em que o agro ainda produzia contra os instrumentos os instrumentos eram para extrair renda do agro a nossa geração tem esse eu acho que essa distinta condição de dizer nós ajudamos a derrubar e porque quando a gente ajuda a derrubar quando a gente mostra insistentemente o motivo pelo qual aquelas instituições estavam equivocadas em extrair renda do agro extrair renda da cana o IAA era um processo intervencionista dizia vou te ajudar acabava te tirando no café vou te dar a proteção lá fora com a OIC não sei o que hoje vê-se que o mercado e a tecnologia e a excelência produtiva fizeram do Brasil um guarda-chuva de competitividade muito maior e por aí vai ou seja retirar esse excesso de intervencionismo esse é um modelo a ser seguido e no entanto a gente quando não enquanto não fez isso a agricultura ela 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 foi a fósseps e estão aí os está aí basicamente a curva de safra de grãos mostrando que a medida em que a partir de meados dos anos 80 o último grande intervencionismo foi querer catar boi no pasto o nosso ministro lá Funaro em má hora que já era mal orientado foi o único último eu diria grande episódio de sapatear em cima do direito de produzir livremente a partir daí o Brasil mudou e a agricultura deu um estouro positivo então eu reputo que falando de câmbio o câmbio foi o instrumento final para não me perder em 1999 ao passar para o que? para um câmbio flexível que não é inteiramente livre mas o Banco Central basicamente respeita e nem sempre foi o câmbio favorável lembra-se que em 2005 você ministro estávamos lá com o presidente Lula tentando acalmar os produtores matogrossenses queriam fazer suicídio coletivo Jim Jones porque o câmbio estava muito embaixo e parecia que a soja não tinha mais para onde ir estava acabada no estado de Mato Grosso Mato Grosso Goiás imagina só para não dizer que tudo são flores a gente acalmou aquele povo reinstrumentalizamos recicuritizamos aquelas dívidas aliás esse foi um outro instrumento a sensibilidade que o congresso sempre teve em reciclar dívidas agora por exemplo na pandemia quem é que reciclou as dívidas pequenas e médias empresas estão na chuva estão na chuva Roberto por quê? porque não tiveram a representatividade política que o agro teve vamos dizer a oportunidade de construir não por acaso esse é um outro elemento que eu reputo da excelência você ter uma frente parlamentar da agricultura não é por poder político que é a manipulação não com o sentido de organização e de apresentação de argumentos que tem a frente parlamentar que aliás viabilizou o centro do agropecuário com a tua ajuda foi basicamente esse convencimento viabilizou o seguro rural viabilizou os certificados do agropecuário que nós criamos viabilizou a lei da biossegurança essa turma foi muito boa mas Paulo eu não quero eu não quero cair fora do juro juro está muito alto Paulo muito alto o juro é Oi, alô. São aqui, dizem que está com carga total. Ô, Paulo, você voltou aí. Eu estou pedindo de juros. Eu falei fazer juros. É estéreo de eletrônica. Não, é juro. O juro é tão grave que caiu, saiu do ar. Mas digam, o que você acha de taxa de juros no Brasil, Paulo? Acho que perdemos o contato mesmo. Bom, infelizmente... Eu te ouço. Diga, diga, Paulo. Diga, fala sobre juros rapidinho. Basicamente, o juro básico nunca esteve tão baixo. Isso, para o agronegócio, tem uma impactação muito importante, que é a tendência normal, juro baixo, valorizar o preço dos ativos. Portanto, eu antevejo que já deve estar acontecendo um aumento expressivo dos preços por hectare de terras, não só de lavouras, como de pastagens, até terras ainda a serem regeneradas. Ou seja, deve estar havendo uma procura, o que também é reforçado pela boa fase dos preços agrícolas em dólar. E aí, a gente sai de juros para câmbio para dizer, com este câmbio, tudo vai muito bem para o agronegócio. É o contrário do momento do grito do Ipiranga, onde o câmbio desfavorou... Você saiu do ar, Paulo, outra vez. Você me escuta, eu não te escuto. Pena. É. Que pena. Você me traz o... Estou te ouvindo, Paulo. Estou te ouvindo de novo. E eu pedindo aqui para a Erika trazer. Traga o celular aqui para pertinho. Troca a rede para o Android. Já troquei. Não, mas ela está... Me escuta aqui para perto. O que vai acontecer com o juro ano que vem, Paulo? Para terminar a nossa convite? Vai subir. Vai subir. O juro hoje... Vamos falar de Selic. A estrutura toda de juros está apontando para cima. E por um motivo muito simples. Haverá um repasse desse boa fase de preços no atacado em dólares do agro. E já está acontecendo. O arroz é sempre... É só o caso. O arroz, o óleo de soja são os casos mais evidentes. Mas, infelizmente, aí é má notícia para o consumidor. Haverá um repasse e forte, empobrecedor. Isso é verdade. Encarecedor dos orçamentos. No momento em que o governo já não conseguirá, em renda cidadã, dar a mesma coisa que deu esse ano. Então, uma contradição. Ou seja, o brasileiro vai ter que trabalhar mais para ganhar os mesmos 600 ou 1.000 que ganhou em casa, para enfrentar no supermercado os preços bem mais elevados do que enfrentou este ano. Portanto, o nível, vamos dizer, de miserabilidade ou de desconforto social aumentará. Aliás, voltando para a política, esse é o grande desafio e quase que um tapa na cara do governo. O governo está tudo fazendo para tentar não ter que enfrentar essa agrura, mas a enfrentará. Motivo pelo qual ele deveria estar hoje batendo a nossa porta, Roberto. Não porque a gente saiba mais, mas porque nós temos respostas pragmáticas, não como eles querem fazer agora um plano estratégico para os próximos 30 anos. Essa é a última maneira de dar uma enganada de pandemia em cima de nós. Nós não estamos usando um plano para os próximos 30, quanto estamos usando para os próximos três, que são o início da construção dos próximos 30, mas é para os próximos três que precisamos de respostas articuladas, inteligentes, pragmáticas e, ao mesmo tempo, corajosas. Aí o câmbio poderia ficar de R$ 5,50 a voltar para R$ 5,00, não é isso? Porque ele não precisa estar nessas alturas todas. O Guedes, sem querer, sendo um ministro liberal, ele foi o ministro mais maxi-desvalorizador de todos os tempos da história moderna da economia brasileira. Todas as maxis no Brasil, você lembra bem, eram de 30%, do Delfim, principalmente. O Guedes deu uma maxi de R$ 50,00, bom para o agro, mas isso, obviamente, vai custar bem caro para nós, no ano que vem, em matéria de estruturação, de formação de preços. E esse vagalhão já está batendo na praia do IPCA, nos próximos, estará batendo. E isso vai exigir do Banco Central, pelo menos, dobrar a taxa de juros básica de 2 para 4. Não está ainda escrito em nenhuma newsletter, mas é o Paulo Abello que está prevendo isso. Acho que o próprio Banco Central, já sabedor disso, está se mordendo lá, o nosso Roberto Campos Neto, porque, politicamente, fazer esse movimento antes de 15 de novembro é acabar... Paulo, agora tenho que acabar o programa, porque o nosso tempo acabou. Lamento que o senhor não se despeça da gente, Paulo, mas eu me despeço de você, agradecendo muito pela gentileza da tua participação conosco aqui, hoje, no nosso bate-papo, e esperando continuar a sua conversa mais à frente. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.